Foco, foco. Tu tá te arrumando pra onde? Não vai me dizer que tem show hoje. Não, amor, larguei da carreira de músico. Não é pra mim, hein? E agora eu vou investir no mercado de trabalho, né? Vou seguir o que o mercado tá pedindo. O que que tu vai fazer? Agora eu vou ser coach. Ai, meu Deus. Amor, persistência. Persista, amor. Eu vou persistir pra eu te arrumar trabalho. Libera o mindset da mente. Mas o que é isso? Persistir, amor, persistir. Foco. Agora deixa eu ir que eu tenho uma palestra para dar foco. Foco, persistência. Boa noite, guerreiros. Boa noite. Boa noite, mas animado. Vamos proferar. Mais uma vez. Boa noite, guerreiros. Boa noite. Sucesso, amor. Bom, meus amigos, estamos reunidos aqui pelo mesmo propósito. E qual é esse propósito? E qual é esse propósito? Sucesso. Sucesso dentro e fora de campo. Então, vou contar uma breve história da minha vida pra vocês. Tudo começou em 1990. Na minha vida sempre teve sucesso, foco e sucesso. Dentro da barriga da minha mãe, eu já tinha uma mente focada para o sucesso. Prosperar. Mente de atleta. Não basta ter só o porte físico de um atleta, amigos. Temos que ter uma mente de atleta. E dentro da barriga da minha mãe, além de chutar, eu também encabeceava e batia de três dedos. Coaching é um processo, é uma disciplina, aonde eu vou potencializar o talento de vocês, pra vocês conseguirem sair, pra jogar futebol, conseguir aquela liberação tão sonhada. Prosperar a positividade. Vamos trabalhar no Minecraft de vocês. Não é Mindset? Mind7? Mindset. Inigue 11? Não, cara. Mindset. Você está questionando o seu coaching? Na vida não pode ser assim. Você está sendo over. Na vida não podemos ser game over. Temos que ser winner. Winner. Bom, meus amigos. Agora, duas. Duas palavras que não podem fazer parte da vida de vocês. Duas palavras. PC. Vocês sabem o que é PC? Passada cansada. Vocês não podem ser um passada cansada. Então, vocês não podem ser um PC. Agora eu quero mostrar um gráfico pra vocês. Um gráfico baseado no mundo futebolístico varziano da boleragem. Vocês vão ver que eu... Foco. Persistência. Persistência. Jamais desistiramos. Agora eu vou mostrar o gráfico pra vocês. Bom, meus amigos. Eu vou mostrar o gráfico. Somos a média das pessoas que convivemos. Se convivemos com pessoas mandadas. Pessoas que não podem ir no churrasco do time. Pessoas que não podem sair pra jogar no fim de semana. H&M. Sabe o que é um H&M? Homem mandado. Você não pode ser um H&M. Você não pode ser um homem mandado. Se você conviver com essas pessoas, logo, logo você se tornará um homem mandado. E é isso que queremos? Não! Foco. Persistência. E determinação. Esses homens que casam e não podem sair pra jogar futebol, não tem foco no futebol. Eles só sabem obedecer. E é isso que vamos fazer? Não! Bom, amigos. Agora vamos falar de hábitos. Além de ter foco, precisamos ter hábitos. Os nossos hábitos vão ser o resultado do nosso esforço e o resultado do nosso sucesso. Temos que adquirir hábitos na nossa vida. E esses hábitos é nós que vamos adquirir? Não! São as nossas mulheres. Vamos lá para os cinco hábitos que elas têm que se habituar. Primeiro, logo que acordar de manhã, ela tem que passar um gelão na pontua, passar um gelovinho na postera e dar uma alongada, já para ela se sentir naquele clima, entendeu? E também tem que ensinar ela a andar na passada. Bom dia! Good morning! Paris and Janima! Morning, dias! Good tarde! Ela tem que estar habituada a esse mundo do futebol da várzea. Segundo, beber as mesmas coisas que a gente bebe. Gatorade e Danone. Terceiro, ela tem que ouvir as mesmas músicas que a gente ouve. Raça Negra, Catinguelê, Que Loucura, Molejão, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal. Ela tem que ter essa playlist. Quarto, hábito, ela tem que frequentar os mesmos lugares que a gente frequentar, tudo junto, não, né? Não, não, não. A gente vai no pagode, está junto. Não, não. Não, não. Vai no churrasco, está junto. Não, não. Não, esse quarto aí encerra. Vamos para o quinto. Quinto hábito. Tem que assistir os programas que a gente assiste durante o dia. programas esportivos, fim de semana, Premier League, quando tem Champions League, assistir toda a Champions League, campeonatos europeus, copas importantes, ela tem que assistir de noite. Vamos assistir uma série? Vamos ver um filme? Não, não vamos ver qualquer filme. Gol, gol 1 e gol 2, vivendo o sonho. Repitam comigo. Vivendo o sonho. 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 Atletas. Porque vocês são atletas. Jogadores. Porque vocês são jogadores. Donos da própria passada. A vida é feita de hábitos, o poder da mente, superação. Não esqueçam, os problemas que vocês têm na vida, vocês levam para dentro de campo. E isso não pode acontecer. Então, tudo que a gente conversou hoje, a gente vai começar a aplicar no nosso dia a dia. A gente vai destravar a mente, trabalhar mais os nossos hábitos e habituar as nossas mulheres aos nossos hábitos futebolísticos, aos nossos hábitos da passada. Somos jogadores. Então, temos que jogar futebol. Jogar futebol. Repitam comigo. Jogar futebol. Jogar futebol. Eu me governo. Eu me governo. Minha mulher não diz não para mim. Minha mulher não diz não para mim. Eu sou jogador. Eu sou jogador. Eu sou o dono da minha passada. Eu sou o dono da minha passada. Minha mente é de atleta. Minha mente é de atleta. Eu tenho foco. Eu tenho foco. Determinação. Determinação. Persistência. 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 Eu sou persistente. Eu sou persistente. Vou jogar o meu futebol Vou jogar o meu futebol Laser de ânima Laser de ânima E para encerrar Vocês sabem o porquê Deste relógio? Não Sabem o motivo deste relógio? Não Vocês precisam ter um amuleto com vocês Vocês precisam ter uma segurança Sabem o motivo deste relógio? Não É para não perder a hora que a nega véia falou Para eu ir para casa Já está na hora de eu partir Tchau Persistência Nunca desisto Amanhã eu vou jogar o meu futebol Porque eu sou persistente Como é que foi o curso ontem, amor? Ah, foi bem bom A palestra foi um sucesso Ai, que legal Um monte de mensagem no grupo O que será que é? Oi, Larissa, tudo bem? Aqui é a mulher do Didi Eu não estou entendendo O boleiro virou coach agora Porque o Didi chegou em casa Insuportável A cada dez palavras que ele fala Dez é persistência Persistência, persistência E foco Que ele vai jogar futebol Que vai jogar futebol Que vai jogar futebol E é só isso que ele fala Ele saiu e foi jogar futebol E me deixou falando sozinha O que está acontecendo? Tu pode me explicar isso aí? Mais um, meu Deus Eu não acredito Oi, Lari, tudo bem? Aqui é a Emily Mulher do Marlon Ele foi num curso De coach com boleiro Mas que curso é esse? O Marlon chegou em casa Insuportável Falou de hábitos Que eu tenho que tomar Cerveja Gatorade Ficou passando geló Na minha ponturrilha Ficou falando palavras Que eu não entendo Persistência, persistência É só isso que ele fala E falou que vai jogar futebol Não adianta falar que não O que que teu marido fez? Mas olha o que que tu vai me aprontar Mais um, mais um áudio Oi, Lari Eu queria saber o que que o Marlon falou Pro meu marido Ele chegou em casa insuportável Falando de superação e persistência Ele fez eu ficar a noite inteira acordada Assistindo o gol 1 e o gol 2 E ainda falou pra repetir Realizando o sonho Eu juro, eu não aguento mais O que que tu vai me aprontar? Ô amor, é o curso, persistência Mas que curso? Tira isso da tua cabeça Trabalha a mente Pra eles realizarem o sonho, amor De pagodeiro pra coach Meu Deus, desiste disso Volta pro teu futebol Pode voltar Voltar pro futebol? Pode voltar Persistência Persistência, amigos Tô voltando pro futebol, Tite Tô de volta